Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. É um pouco mais tarde, acordei tarde, tranquilão, domingo. Não estou no meu estúdio convencional, estou aqui em Bangu. Se você é de Bangu, manda um alô aqui para o canal, que eu mando um salve da próxima vez aqui. Estou aqui na casa da minha namorada, da minha sogra. Então, vou comer uma roupa de ontem mesmo. Então é isso, cara. Se inscreve no canal, deixa o teu like e comenta aqui o teu nome e a cidade onde você está falando para eu te mandar um salve aqui sempre no início do vídeo. E dizer aqui que eu vou falar de algumas coisas interessantes que a gente pode pautar de como o Valentim pode arrumar esse time na medida que os reforços forem chegando, na medida que a gente está vendo jogadores saindo, jogadores chegando, jogadores permanecendo. E também vou responder as perguntas da rapaziada que comentou o nome, a cidade onde você está falando e pediu para eu responder algumas perguntinhas interessantes nos últimos vídeos. Portanto, se inscreva aqui, cara, que a gente vai ter aí algumas... Já vou anunciando pela primeira vez que nas próximas semanas a gente vai ter algumas mudanças interessantes no canal. A gente vai ter algumas mudanças, pequenas mudanças, nada demais. Pelo contrário, vai ficar melhor ainda a questão da mudança do canal, de uma personalização mais bacana, tudo a ver com o Botafogo. Ativa as notificações para ficar ligado, se inscreva no canal. E agora eu vou comentar aqui quais são os nomes que vão receber aqui o salve. Vamos lá, gente. Seguinte, vou ler aqui os salves aqui no telefone, por isso que eu não vou olhar para a câmera. O Rodrigo de Vargem Pequena, o Matheus Amorim de Campo Grande, o Fábio Souza de Brasília, o Lailton de Fortaleza, Paulo Vitor de Angra dos Reis e o Luciano Moreira de Barra do Piraí. Além do Ine de Volta Redonda, ali mais um aí, mais outro aí para completar. O Eder Chagas de Vitória. Então é isso. Vamos lá comentar aqui os assuntos que já está ficando longo o vídeo. Eu arrumei um tripézinho aqui, acho que vai ficar legal encaixar aqui. Aí, ficou bacana. Vamos lá, gente. A gente sabe aí que a situação é de, assim, cada dia a mais a gente vai ter a certeza, né? Ou a sondagem dos jogadores saindo, chegando, permanecendo ou não, né? E isso daí já vai colocando na nossa cabeça um questionamento, principalmente como deve iniciar o time para a temporada de 2020, para o Campeonato Carioca, né? Tudo depende, obviamente, da pré-temporada, enfim. Pelo menos até esse momento, gente. Estou gravando aqui por volta das duas e meia, né? Às duas e quarenta da tarde desse domingo, né? A gente tem aí a saída dos seguintes jogadores. O zagueiro Gabriel, que voltou para o Atlético Mineiro. O lateral Yuri, dispensado. O lateral Gilson, dispensado. O Rickson, emprestado por América Mineiro. O Léo Valencia, que foi para o Colo-Colo. E também, né? O Ezequiel, né? Que foi vendido para o Japão. Nem chegou a voltar, mas já está se despedindo. São essas seis ausências por enquanto. E chegaram no Botafogo até o momento o zagueiro Juan Renato. O lateral esquerdo Guilherme. O volante Tiaguinho. Tivemos a volta do Leandrinho, do esporte. O ponta, o Alexander Lecaros, o peruano. E o centroavante, Pedro Raul. São essas seis novidades e essas seis saídas, pelo menos, por enquanto. Como é que a gente pode projetar um time? E, gente, a gente tem que entender que a projeção do time, ela depende de pré-temporada, do treinamento dos jogadores. Como é que vai ser esse rendimento desses jogadores em termos técnicos, táticos e também, principalmente, físicos nessa pré-temporada. E, às vezes, a gente questiona por que tal jogador é reserva, não tem chance. Às vezes, o cara não está treinando bem. Às vezes, o cara não está bem fisicamente. O cara está bem abaixo nos termos de desgaste e tudo mais do que outros jogadores. Então, isso tudo tem muito a ver. Ah, porque tal jogador não é muito titular, não recebe as mesmas oportunidades. Porque, talvez, não se enquadre na proposta que o treinador tem para um início de temporada. O Alberto Valentim, me parece, que está tentando contratar um time leve, ágil, que seja de boa pegada física, para jogar de maneira reativa, em primeira proposta, no contra-ataque. É isso que eu vejo. Portanto, quando a gente pautar o nosso time, a gente vai ter que pautar o time que a gente imagina. No esqueleto do técnico, no esquema tático, que é o preferido do treinador, que me parece ser o 4-2-3-1, dentro da proposta, com a característica dos jogadores que o Valentim está querendo utilizar, que é jogando no contra-ataque, e dentro de uma realidade mínima de padrão tático no futebol brasileiro. Senão, vira utopia. O pessoal, ah, três zagueiros, ah, jogar com, sei lá, com Cícero na zaga, aí vira utopia, gente. É muito improvável que esse tipo de coisa aconteça. Três zagueiros são poucos os treinadores no Brasil que sabem jogar com três zagueiros, que sabem realmente implementar algo com três zagueiros. Quem sabe implementar isso, cara? Geralmente gosta de propor o jogo, né? Você vê aí o Santos, por exemplo, o Sampaoli. Jogava com três zagueiros, mas jogava propondo o jogo, tendo a bola. Não é o caso do Botafogo e também não tem a qualidade que tem o time do Santos. Ah, Daniel, mas aí o Adel, o Fluminense do Adel lá tinha três zagueiros, tá? Outra proposta, outro elenco. O Botafogo, nesse momento, ele tem três zagueiros apenas no elenco, se você for parar para pensar que pode sair o Carly aí. Então, muito complicado a gente pensar em coisas muito utópicas. Vamos dentro da caixinha. O que eu pensei, né? Aí primeiro eu vou falar o que é o meu time e depois o que eu acho que o Valentim vai utilizar de primeira instância. O primeiro time que está na minha cabeça, e aí eu não vou contar nem com o Felipe Viseu, que ainda não chegou no Botafogo, que pode também não chegar no Botafogo, claramente. Eu não vou contar nem com o Diego Souza, nem com o Carly, né? Porque estão com situações indefinidas. Com o Cícero a gente já pode contar. O time que eu entraria, que eu acho que pode se desenvolver ao longo do Campeonato Carioca, é esse aqui. Aí você já vai me questionar aqui. Pô, Daniel, lembrinho de cara, logo titular, o cara já está voltando. Né, o Luiz Henrique? Cara, é exatamente isso. Eu acho que é um time que pode, com o decorrer das partidas, com o decorrer da temporada, com o decorrer desse início de ano de 2020, é um time que pode se desenvolver, mas não é o time que deve começar. Né, por exemplo, eu acho que hoje o Alex Santana é titular do Botafogo. Mas aí você tem duas incógnitas. A gente vai ter o Alex Santana tendo que retomar o futebol, que agradou tanto no primeiro semestre, que decaiu no segundo semestre muito por conta da lesão que ele sofreu no tornozelo. E também o Leandrinho mostrando, tendo que mostrar a que veio, a que voltou ao Botafogo. É claro que o Leandro não vai começar como titular, mas dependendo aí dessa, se você for nessa decadência do Alex Santana nos últimos meses, e no crescimento vertiginoso do Leandrinho ao longo da temporada de 2019, e também parando para pensar, aí é a minha opinião, tá? Com a permanência do Cícero, eu vejo Cícero e João Paulo como os dois homens de confiança do Valentim para abrir o meio campo, para ficar ali à frente da zaga. Ele não gosta de um volante. E isso daí prejudica um pouco o Alex Santana. Ele não gosta de um volante abrindo a zaga e os dois, digamos que dois jogadores mais à frente para armar o jogo. Ele gosta de dois jogadores para abrir o miolo da zaga e ter um jogador centralizado no meio. Coisa que o Alex Santana talvez não esteja muito acostumado. O Alex Santana é um cara de ruptura, é um cara que gosta de ter a companhia de outra pessoa, que é bom para o futebol dele ter a companhia de outro meio campo, para que ele faça um trabalho, digamos, de mais imponência física, de chute para o gol, de ruptura, e o outro cara seja o cérebro. Isso não acontece no time do Valentim porque o Alex Santana fica muito na frente e ele não é meio armador. O Alex Santana não é meio armador, o Alex Santana é volante. E aí que entra o Leandrinho. O Leandrinho, tirando o Marcos Vinícius, é o único jogador que tem essas características de meio armador e jogou assim pelo esporte. Por isso eu acho que o Leandrinho pode sim abocanhar a vaga de titular ao longo do tempo, ao longo dos jogos. Coisa que não vai acontecer logo de cara de jeito nenhum. Mas eu repito, isso daí é se o Botafogo não contrata outro jogador para a posição e isso daí é se o Leandrinho realmente fizer por onde. Porque eu acho que na bola ele tem condições técnicas de ser titular desse time sim como armador. Na ponta, eu coloquei o Luiz Henrique, mas eu também não acho que o Luiz Henrique deva começar aí como titular. Na minha opinião já deveria ser titular, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser dada mais uma oportunidade, uma sequência, nesse início de temporada para o Luiz Fernando. Se o Luiz Fernando continuar, der sequência, essa temporada péssima que ele teve em 2019, continuar no mesmo ritmo, a tendência é o garoto de 17 anos abocanhar a vaga de titular. Eu acho que de resto é muito unânime. A gente coloca o Pedro Raul aí porque a gente não sabe da situação do Diego Souza e também não sabe da situação do Felipe Fizeu. A gente coloca aí, na minha opinião, o Canu é o titular. Se você não colocar o João Carlos e o João Carlos não jogar, realmente não for aproveitado pelo Botafogo. Eu acho que o Canu tem que começar e o Juan Renato fica no banco de reservas. E na lateral eu acho que vem o Guilherme para ser um jogador com mais casca, não um jogador para a lateral esquerda. E na lateral direita o Marcinho mesmo. E aí o goleiro é o gatilho. Mas agora, se você me perguntar qual time começa, dentre os titulares, desse time realmente profissional do Botafogo, o time, na minha opinião, que deve começar o Campeonato Carioca, que deve começar ali os primeiros jogos, não sei se de cara ele vai começar com todos os jogadores, mas eu acredito nesse time aqui, se não vier mais nenhum, digamos, reforço, se não tiver mais nenhuma mudança em relação a saídas, a perdas, a ganhos, acredito que seja esse o time, você colocando aí o meio campo, que finalizou a reta final do Campeonato Brasileiro, você tendo aí Cícero e João, e na frente o Alex, na minha opinião, ele continua sendo titulado o Botafogo, pode perder a vaga se continuar com o futebol abaixo, jogando fora de posição, posição essa que tem, aí as características boas para o Leandrinho jogar, e no ataque eu vejo Luiz Fernando Juan e o próprio Pedro Raul que está chegando agora. Mas repito, rapaziada, isso é uma progressão, a gente está aqui analisando, brincando aqui de técnico, só que brincando sem ser utópico, sem, ah, vou colocar dois atacantes, vou colocar falso nove, não, a gente tem que fazer essa prancheta, cara, analisando o estilo do Valentim, analisando o esqueleto tático que ele gosta de usar e analisando a sua proposta. É isso que eu penso para pautar aí o time que eu escolheria para o decorrer do Campeonato e o time que eu acho que vai estrear. O primeiro deles é o que eu escolheria e o segundo que apareceu aí é o time que eu acho que ele deve começar. Agora vou responder as perguntas aqui para eu tomar minha cerveja logo, já tem uma certa pessoa ali bem irritada, que eu estou demorando, com o telefone dela na mão, então vamos lá, seguinte, ajeitando aqui. Matheus, do Rio de Janeiro, ele pergunta aqui, como é que está o CT, vem para 2020? Outra pergunta, quantas contratações, vem algum meia? Vamos lá, gente, eu acho que o vídeo é bem pautado nessa questão do meia, em que eu não sei se o Botafogo está priorizando essa contratação. O problema foi tão crônico no ataque, que o Botafogo está priorizando a contratação de um bom centroavante, que é o Viseu, nos extremos, mas eu também acho que o meia, ele é fundamental, o Botafogo tem que ir atrás desse jogador da maçã. não sei se é uma prioridade. O CT, a gente sabe, eu já fiz um vídeo, vou colocar aqui na descrição, para você dar uma olhada nesse vídeo sobre o CT, em que eu falo que a cada momento, cada um fala uma coisa, um fala que o CT vai ficar pronto em abril, o outro fala que o Luiz Fernando fala que vai ficar em julho, o outro fala em junho, eu acho que nem os próprios caras sabem, mas eu acho que a partir de um certo momento, a gente vai ter a organização profissional do Botafogo e as coisas vão andar de maneira mais correta. Eu acho que o torcedor do Botafogo, ele pode esperar um bom CT, assim, bem planejado, pronto, para 2021, isso tenha certeza. O Matheus, Duque de Caxias, pergunta aqui, gostaria de saber um pouco do padrão tático desse time que está se formando e sobre o Alberto Valentim que podemos esperar. O que a gente pode esperar uma equipe fazendo o simples, o básico, para que tenha, digamos, o mínimo necessário para que o Botafogo sobreviva até o segundo semestre, passando eventualmente fase a fase na Copa do Brasil, já tem um jogo difícil contra o Caxias na primeira fase, depois pode enfrentar o Náutico, o Náutico que vem aí crescendo nos últimos, nos últimos anos, depois de anos de crise aí, o Náutico que foi campeão da terceira divisão e agora está na Série B, e depois, caso passe do Náutico, tem também o Paraná, o Botafogo pode enfrentar o Paraná, ou seja, o Botafogo ele vai ter que moldar um esquema simples, objetivo, rápido, e dentro de um planejamento adequado, eu acho que o Alberto Valentim, se souber trabalhar bem aquilo que tem em mãos e aquilo que está sendo planejado na medida no que ele está pedindo, eu acho que a gente pode esperar um primeiro semestre minimamente ok, ao contrário do Zé Ricardo, que foi tudo a moda, digamos assim, a moda cacete, em que o Zé Ricardo pediu jogadores avulso, não tinha padrão tático nenhum, estava tudo muito feito às coxas, e o Valentim não, o Valentim parece ser mais organizado do que o Zé Ricardo nesse quesito, quis a pré-temporada fora, vai querer adaptar os jogadores fisicamente, tem um padrão definido e um planejamento, então eu espero algo regular para esse início de temporada. Enfim galera, me alonguei um pouco, mas espero que eu possa ter respondido bem as perguntas de vocês, espero que a gente possa ter discutido bem a respeito dessa situação aí do time do Botafogo para 2020, sem nenhuma utopia dentro da realidade dessa discussão, e eu quero saber a opinião de vocês aqui dentro dos comentários, se inscrevam no canal, ativem as notificações, para eu te mandar um salve aqui sempre que você comentar o seu nome e a cidade de onde você está falando, e mande mais perguntas, tá gente? Vocês estão mandando poucas perguntas, quero perguntas aqui para interagir com vocês nos vídeos, até a próxima, vou tomar minha cerveja, um forte abraço, fui!